Olá família ICSJ, estamos passando para deixar a nossa mensagem especial pelo dia dos professores. Sim, queremos dizer da nossa gratidão, da nossa alegria em tê-los conosco, na nossa família, na nossa equipe ICSJ. Professores são todos aqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então a todos vocês, desde a administração, direção, vice-direção, coordenações, atendentes na secretaria e colaboradores, a nossa gratidão, a nossa alegria de tê-los conosco, na nossa família, na nossa equipe. Muitíssimo obrigado por tudo que vocês realizam, fazem, provocam na vida dos nossos alunos. Que Deus possa continuar abençoando, iluminando, cumprindo na vida de cada um a missão que Ele tem. Nós somos, sim, felizes pelas experiências trocadas e pelos aprendizados partilhados. Que Deus nos abençoe e abençoe cada um nessa jornada lindíssima que é a jornada da educação. Vocês são parte especiais de todo o processo da história do Instituto e, claro, de cada um que por aqui passa. Que essas experiências possam frutificar em frutos, em obras, em escolhas de pessoas felizes, equilibradas e, claro, né? De promessas de um futuro melhor, de um mundo mais humano, de um mundo mais próspero para todos. A todos vocês, um abraço, felicidade e que esse dia do professor chegue no coração de cada um com um momento de gratidão por tudo aquilo que cada um realiza aqui dentro da nossa instituição. A todos, parabéns! Oi, professora Cléo, feliz dia dos professores. Eu vim aqui em nome da turma do Sestouro B e eu vim aqui dizer que suas aulas são muito legais e eu gosto muito. Oi, professora Ciga, eu vim comigo nesse vídeo pelo meio de sete anos. Agradecer por todas as suas aulas, tanto de ser religioso, tanto de filosofia, que nós os amamos muito, né? Muito obrigada. Oi, Tia Lu. Feliz dia dos professores. Obrigada por ser a professora maravilhosa, por dá-las legais, bacanas para a gente. E continua assim, com muito carinho, né? Oi, Tia Lu Sara. Feliz dia dos professores. Você é uma professora muito envenenada e sempre deixa a gente bem alegre com essas aulas. Beijo. Oi, Tia Flaviane. Feliz dia dos professores. A senhora é uma ótima professora de inglês, muito influente, nos ensina muito. Obrigada por tudo e espero ir lá um dia voar em outros países em que a senhora já conheceu, falando o inglês que a senhora nos ensinou. Oi, Karen. Feliz dia dos professores. Obrigada por esse trabalho que você faz, dando exemplo a outros auxiliares. Muito obrigada. Feliz dia dos professores. Oi, Kátia. Feliz dia dos professores. Aproveita muito o seu dia. Eu queria agradecer você. ser essa professora extraordinária para a gente, ter esse carinho para a gente e pelas nossas risadas e pelas suas aulas sensacionais. Oi, Beatriz. Muito obrigada por vocês irem lá pela escola cuidar da gente e acreditar no nosso futuro. Um beijo. Oi, Tia. Você deu síntese bom. Muito obrigada por cuidar sempre muito bem da gente, por nos ensinar essa matéria que a gente não pode cair em qualquer esmão, né, para ser ensinado em inglês e você ensina muito bem para a gente. Muito obrigada. A Estrela queria estar aqui para agradecer você cuidar da gente, da nossa turma, porque você tem um carinho enorme com a nossa turma e por você guardar de pessoas que você sabe que é especial para a nossa turma. Muito obrigada. Olá, professora Simara. Eu queria agradecer para a senhora ensinar a gente a gostar da matemática. Beijos. Oi, professor Simara. Muito obrigada por fazer a gente gostar dos esportes, principalmente do futebol. Um abraço. Olá, maestra Maraim. Bom, muito obrigada por nos inspirar a gostar de espanhol. Muito obrigado por dizer que a senhora sempre deixou suas aulas muito legais, muito mais divertidas, sempre trazendo alguma coisa nova. Muito obrigada. Um beijo. Oi, Norma. Tudo bem? Hoje eu vou parabenizar você pelo dia do seu trabalho. Agradecer por fazer essas aulas e ser legal para a gente e sempre estar nos apoiando. Muito obrigada. Oi, Camila. Tudo bem? Eu estou aqui representando o oitavo ano para te agradecer, porque no nosso dia a dia você está sempre aqui na escola nos apoiando, seja quando alguém precisa ir embora ou porque está passando mal, ou seja quando alguém tem alguma dúvida e precisa de você em cima da dúvida. Muito obrigada por nos apoiar no nosso dia a dia. Oi, mamãe. Muito obrigado por ser essa pessoa incrível, que ajuda todos os dias nessa escola, transformando ela cada vez mais em uma escola melhor. Te amo. Oi, Patrícia. Tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem. Bom, eu vim te parabenizar. Parabéns pelos dias dos professores. Muito obrigado por sempre agregar conhecimento à nossa vida. e eu gosto muito de você, eu tenho um carinho muito grande, porque eu sei que minha mãe te conhece, eu também acabei conhecendo, a gente mora tecnicamente perto, mas é isso que eu ia passar só um tempo aqui para te parabenizar e te falar que eu gosto muito de você, que você é uma ótima professora. Oi, Grécia. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Grécia, muito obrigada por tudo que você está fazendo com a gente, é com a turma. Eu te amo muito e um feliz dia dos professores. E também você está me ajudando nos deveres, as coisas. Te amo. Olá, tia. Estou passando a ti para falar que eu amo você e feliz dia dos professores. Olá, tia Alice. Você é a professora mais que eu amo. Eu adoro suas aulas. Me faz com que o meu coração é muito quentinho. Oi, tia Joyce. Eu amo você. Feliz dia dos professores. Oi, tia Lorena. Tudo bem com você? Então, hoje eu vim gravar esse vídeo para você. A gente está muito feliz que você voltou ao seu retorno. Toda a sala está muito feliz. Tchau, tchau. Um beijo e um abraço para você. Oi, tia Lorena. Eu desejo um feliz dia dos professores para você. Que Deus te abençoe muito. E eu fico muito feliz de você ser nossa professora desde o início do ano. Beijo. Na tia Maria, tudo bem? Hoje eu vim te desejar um bom dia dos professores. Você é muito importante para todos os meus salvos. Você veio uma boa professora desde o começo do ano e agora eu vim no fim. Beijo, meus amigos. Ei, tia Marina. Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim te dedicar um feliz dia dos professores. Desde quando eu cheguei, eu sempre dediquei a você. Esse é o seu jeito delicado. Você é uma ótima coordenadora para todos. Um beijo. Feliz dia dos professores. Tia Adriana, tudo bem? Estou aqui em nome do segundo ano. É uma ótima professora. Feliz dia dos professores. Beijo aqui. Oi, tia Ziliane. Eu estou aqui em nome do quarto ano para desejar um feliz dia dos professores. E obrigada por... Tirei nossas aulas muito boas e por cima professora ótica. Beijos. Isabela, você foi uma ótima coordenadora da escola por todos esses dias e por todos esses anos. Muito parabéns por ter sido muito boa na escola. Feliz dia dos professores. Tia Luciana, suas aulas são muito divertidas. E feliz dia dos professores. Beijo. Tia Gabi, você é muito legal. Obrigado. Beijo. Oi, tia Fernanda. Eu diverti muito nas suas aulas. Tchau. Um beijo. Oi, dona Rita. Muito obrigado por estar aqui na escola. Beijo. Oi, dona Zanita. Muito obrigado por deixar essa escola mais bonita. Beijo. Ei, Rabelo. Sua gentileza em vender essa escola. Tchau. Oi, Alencar. Muito obrigado por deixar as nossas tecnologias cada dia mais avançadas. Professora Vanessa, obrigado por ser essa professora excelente e gentil. Feliz dia dos professores. Beijo. Oi, Ana Paula. Eu queria agradecer por você deixar nossa escola super beijinha para a gente poder estudar. Daí eu queria desejar super feliz dia dos professores. Oi, Lucinha. Eu vim aqui agradecer por você sempre cuidar da gente, cuidar da nossa escola. Que a senhora passe um feliz dia dos professores com muito amor. Beijos. Tchau. Oi, Kenia. Muito obrigado por sempre cuidar da nossa sala e da nossa escola. Um beijo. Oi, Ariel. Seu carinho me deixou a nossa escola mais legal. Um beijo. Querida Adriana, queremos parabenizar você. Você é a melhor professora do ICSJ. Feliz dia dos professores. André, você chegou em pouco tempo em nossas vidas, mas já deu no nosso coração. Você é uma das melhores professores que já tivemos. Te amamos. Beijo de outros professores. Querida Manu, eu vim te deixar um recado. A senhora é muito importante para mim, para toda a escola. Sabe que eu gosto muito de você, mesmo que a senhora xinga a gente e tal. Eu sei que é para o meu bem, para o bem da turma. E muito obrigada por tudo que a senhora fez para a gente, tá? Daniel, eu, em nome de toda a escola mesmo, vim agradecer por ser uma pessoa divertida, alegre em todas as aulas. Nunca deixou nada de fora a afetar essas aulas. Ensina matemática perfeitamente. Nós só temos que agradecer a você. Oi, Luzia. Tudo bem? Eu vim para a sua dedicação. Parabéns. Te amo. Oi, Ariel. Tudo bem? Eu vim te parabenizar pelo seu dia, dos professores. Obrigada por ser essa madrinha muito boa. E eu mando um beijo no nome do Sérgio Contouro. Oi, Giovanni. Tudo bem? Nossa sessão, eu queria nos agradecer, né? Por o tempo que você tá com a gente desde o começo do ano. Porque você foi muito legal, nos apoiou muito bem. E ano que vem, se nós não ficarmos com você, vai deixar muita saudade. Nós queremos eternamente graças pelo ensino que você deu pra gente durante todo esse ano. Beijo. Oi, professora Lu. Você é uma das melhores professoras que a gente tem. E obrigado por tanta coisa que você fez pela gente, como madrinha e também como professora. Nós esperamos que você fique com muito tempo como professora. Obrigado por tudo e tchau. Oi, tia Elayne. Muito obrigada por tudo que você já fez comigo, por toda a nossa sala do segundo ano A. E eu queria te dizer que tomara que você fique com essa ótima profissão sua até o fim de tudo. Porque você é uma ótima professora e merece esse trabalho. Tia Elayne. Tia Elayne. Nós, no terceiro ano, queremos hoje agradecer por tudo que você necessitou. Beijos. Oi, tia Elayne. Muito obrigado por vocês. Oi, tia Elayne. Muito obrigado. Tia Elayne. E aí, tia Elayne. Tia Elayne. Tia Elayne. Tia Elayne. Tia Elayne. Tia Elayne. A. Feliz dia dos professores. Tchau, Luiz. Oi, Selma. Eu queria te falar que a gente tem muita gratidão no nosso coração. Só que você trabalha muito bem. A gente queria te agradecer. Feliz dia dos professores. Um beijo. Tchau. Oi, Tia Cátia. Feliz dia dos professores. A gente te ama muito. Beijo. Tchau. Ei, Tia Zola. Eu gosto muito da sua vontade. Eu gosto muito da vontade. Tia Gabi, te amamos. Oi, Tia Gabi. Tudo bem? Hoje eu vim te falar para te agradecer por você ser muito dedicada. Você é a sua melhor diretora que eu já vi na minha vida. Todas as escolas que eu já estudei. Muito obrigada mesmo. Te amo. Beijo. Feliz dia dos professores. Tchau.